Uma entre todas foi a escolhida Foste e tomaria a serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com o Teu povo Nossa Mãe sempre será, sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com o Teu povo Nossa Mãe sempre será Roga pelos pecadores desta terra Roga pelo povo que o Seu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com o Teu povo Nossa Mãe sempre será, sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com o Teu povo Nossa Mãe sempre será A Mãe sempre será Mãe sempre será Mãe sempre será